Essa aqui é a Living, uma loja linda, no andar de cima e debaixo, tem muito móvel pra sua casa inteira. A cama, o dormitório completo, a sala de jantar, a poltrona, enfim, você vai encontrar com preço muito bom e facilidade no pagamento. Esse jogo de sofá é um bom exemplo, né Ana Paula? Vem cá do meu lado, vamos mostrar pro pessoal que tá em casa, revestimento dele é revestimento náutico. Exato. Esse é o modelo objeto? É objeto. Olha a costura, chega pertinho que eu quero te mostrar a costura tripla dele também. E o pé em alumínio que tá um charme. A quanto você vai fazer a vista? R$ 1.550, esse preço seria a vista, mas nós estamos dividindo em cinco vezes. Em cinco vezes esse jogo de sofá pra você, ou dois e três lugares, tá super bonito, né? E tem outros revestimentos também. Sala de jantar, olha essa enorme aqui, essa poltrona giratória, com balanço e ela é reclinável também. Também. Por três parcelas de? R$ 330. Linda loja, você vai adorar com certeza, o telefone aqui da Living é 55640054.